Alô, Brasília! Simbora, simbora! Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou de meu poder com a alça Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas em Brasília não tão ajudando Simbora! Sei que seu coração gritou, ouvir A última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você jurou É, eu sei tá difícil Se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus lugares Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não dei, não, não Passei e te liguei, bebado, falei de hora E você tá fazendo a cobra Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Alô, Brasília! Sei que seu coração gritou A última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você jurou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É, eu sei tá difícil É, eu sei tá difícil Mãozinho pra cima Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, me mando falar de hora E nem se tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Oh, trem! Tô chorando, querendo me amar Ah, 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 ah